Análise Política com Orion Teixeira. Muito bem, Orion. Bom, pressão de servidores em cima do governador Romeu Zema, que fez promessas. Quais são essas promessas, Orion? Luciana, os servidores estão cobrando do governo Zema a regularização da pandemia. A pandemia, o crescimento e o pagamento de direitos do jornalismo. Então, as terceiras entidades que tiveram ontem na empresa e a contagem de clientes. Pois não, Orion. Pois não, pode continuar. Foi suspensa devido à pandemia da Covid-19. Já deveria ter sido retomada pelo executivo, inclusive de forma retrativa, conforme reivindicado pela licitada, para a concessão das vantagens adicionais por tempo civil. Em dezembro do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado decidiu reconhecer o período que deixou de ser computado. Além disso, a lei aprovada pela Assembleia Legislativa, durante a reforma administrativa, ela foi instancionada pelo próprio governador em abril deste ano. Mas a lei federal estabeleceu o programa de enfrentamento ao coronavírus, que o entudo é estados e municípios que adotassem inscrições nesse período. Entre elas, a suspensão de contagem de tempo de serviços para a questão de anuênios, triênios, 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 e benefícios semelhantes no período de 28 de maio de 2020 a 31 de 2021. Só além desse impedimento, contrário do TSE, também a reforma administrativa assegura aos servidores todos os seus direitos funcionais nesse período. Mas o governo ainda resiste. Participando ainda da audiência de ontem, a assessora-chefe das relações sindicais da Secretaria de Planejamento, a Elva Beatriz, defendeu o governo, argumentou que ele sempre se colocou com autorável a contagem desse tipo de serviços, que é só parte da lei liberal. As publicações estão regularizando a contagem de tempo, mas ela disse que ainda não há previsão sobre os direitos proactivos decorrentes do tempo de serviço nesse período de lei da suspensão. A deputada de Avis Certeza e Certeza pediu o novo, a gente não se esquece com as informações e está cobrando, então, esse plano de pagamento, uma previsão concreta do governo sobre a reposição desses valores e direitos dos servidores. Na esfera federal, Orion, como você avalia a aprovação do arcabouço fiscal? Então, a gente está falando ali na votação na Câmara, né? Exatamente. A primeira aprovação, o primeiro passo agora, 322 votos a 108 na Câmara dos Deputados. Uma votação expressiva, né? Que aprovou esse texto base do novo arcabouço fiscal, que vai substituir aquele seto de gato com uma regra do país para a contenção de desfeiras do governo federal. A votação representou, sim, a primeira grande vitória do governo Lula no Congresso Nacional deste ano. Além da base aliada, grande parte da oposição votou favoravelmente à proposta. O Partido Novo orientou de forma contrária. No PL, Jair Bolsonaro, o ex-presidente, liberou a bancada. Porém, o Bissol, que é da base do governo, se posicionou contra. Mais do que força política do governo, no certo, prevaleceu a influência do presidente da Câmara, dos deputados da Asturias, do PP, um dos líderes do Central. Hoje, os deputados concluíram essa votação com a análise de taxa. Depois, a proposta segue para o Senado. Então, a nova regra prevê, como ponto central, que os gastos, as despesas do governo federal, só podem crescer, o equivalente a 70% do aumento da recuperação federal, caso a meta-feição seja cumprida. Em caso contrário, o crescimento ficaria limitado a 50% do aumento da receita. Essas novas regras são avaliadas como muito importante em substituição ao teste de gastos públicos. Outra meta pretendida é pelo governo, e, aliás, a reforma tributária, criando, assim, um novo sistema tributário da recuperação. Junto, o arcabouço e a reforma tributária são as duas matérias mais importantes neste momento. Depois, vamos focar aí na questão da redução de juros para tentar impulsionar o desenvolvimento econômico social do Brasil. Por outro lado, o apoio do Congresso Nacional não irá acompanhar as outras pretensões de juros e a revisão de projetos já aprovados, como mudanças no marco de saneamento, na sua caidura sofreu rota há 20 dias, a privatização da Eletrobras ou do planilho do Conselho Central. Essas, após, não terão apoio do Congresso. Bom, Orião, a gente fica por aqui, mas você volta depois de amanhã, sexta-feira, combinadíssimo? Um abraço a vocês e para todo mundo, e para os ouvintes, na mão de Deus, quem quer saber mais, pode consultar meus órgãos no canal do blog do agro.com.br. Um abraço a todos e passamos um bom dia. Façamos, Orião. Corra lá, então, para...